Olá, meus amores, meu nome é França e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu ensino vocês a fazerem esse modelinho de barrado, bem fácil, bem bonitinho e diferente, né? Pra ele eu utilizo a linha Ani na Tex 295, trabalho com agulha correspondente de número 1,75 e faço num paninho de amostra. Já aproveite e te convido pra se inscrever no canal, caso você não seja inscrita, deixa teu like pra me apoiar, comenta aqui embaixo o que tu achou desse modelinho e compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. Agora, bora... Bom, pessoal, vou começar aqui pelo cantinho direito do meu tecido, tá? Então, eu deixo um pedacinho do meu fio pra remate, já adianto que o modelinho de hoje ele é múltiplo de 4 mais 1 e eu vou fazer caseado só na lateral do barrado, porque a primeira carreira ela tem que ficar no lado avés pra dar certo, tá? Então, eu laço a linha, subo até a lateral da bainha, laço a linha e passo aqui por dentro do meu fio, faço duas correntinhas pra chegar no canto. Aqui no canto, eu faço um furinho no tecido, tá? E faço um ponto baixo, passando com a minha agulha por dentro desse furinho. Se tu não conseguir fazer furinho, no caso, né, de toalhas de banho, que são mais grossas, tu pode fazer apenas uma correntinha. E quando eu concluir o barrado, se esse pontinho aqui do canto ficar sambando, se mexendo, tu pode botar um pinguinho de cola pra tecido ali e colar o teu pontinho no tecido, tá? Aí, eu faço duas correntinhas aqui, ó, venho no furinho do ponto inicial e faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário e faço um ponto baixo alongado no tecido. Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário e faço ponto baixo alongado. Lembrando, então, que o modelinho de hoje, ele é múltiplo de quatro mais um, isso significa que eu conto um caseado no início e depois sempre de quatro em quatro em quatro até o final da lateral, que a gente for fazer o barrado, tá? Concluindo o caseado, gente, ó, vira o meu trabalho nesse sentido. Eu já subi com um ponto baixíssimo até o cantinho aqui, tá? Fiz um ponto baixíssimo pra cada ponto, até o ponto baixo do cantinho. Aí, chegando aqui, ó, eu vou fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo esse caseado todo aqui, ó, e nesse segundo eu faço um ponto baixo. Então, faço três correntinhas. Venho aqui dentro e faço um ponto baixo. Aí, eu faço sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo aqui, ó, o seguinte caseado. Aí, no próximo, faço um ponto baixo. Faço três correntinhas. Venho dentro do mesmo caseado e faço mais um ponto baixo. Aí, vai se formar o que parece, né, um picô aqui. A gente vai seguir assim até o final da carreira, sempre fazendo as sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pula um caseado. No seguinte, a gente faz o que seria o picô. Com um ponto baixo, três correntinhas e mais um ponto baixo, tá? Eu sigo assim, então, até o final da carreira. E a nossa carreira, ela vai ficando assim, com esses arcos separados por um picô. Gente, finalizando essa carreira, ó, fiz as sete correntinhas. Aí, eu vou bem no cantinho, no ponto baixo do cantinho. Ou na terceira correntinha, caso tu tenha feito correntinha. E faço um ponto baixo. Aqui, eu não vou fazer picô, tá? Então, vai ficar assim. Aí, eu viro meu trabalho nesse sentido, eu vou subir com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. E eu vou fazer mais três correntinhas pra ser, tipo, metade do intervalo, tá? Aí, fiz isso aqui, eu venho nessa alcinha de sete correntinhas, conto, ó, um, dois, três. Na quarta correntinha, dentro dela, eu vou fazer um ponto baixo. Aí, eu faço três correntinhas. E dentro do mesmo pontinho aqui, ó, eu faço mais um ponto baixo. Formando o meu picô aqui, dessa maneira. Que nem a gente fez na carreira anterior, tá? Aí, eu faço sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vem aqui, ó, na próxima alcinha, conto uma, duas, três. Na quarta correntinha, onde eu passo a minha agulha e faço um ponto baixo. Aí, subo com três correntinhas, novamente. Venho dentro do mesmo pontinho aqui e faço um ponto baixo. Aí, a gente vai ficar, ó, com a alcinha sobre aquela parte que a gente tinha o picô na carreira anterior. Tão vendo? Aí, mesma coisa, ó, vou fazer mais um com vocês. Faço sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Venho aqui, ó, pulo, ó, um, dois, três, na quarta correntinha. Onde eu passo a minha agulha aqui por dentro e faço um ponto baixo. Aí, faço, subo aqui com três correntinhas. Venho aqui dentro do mesmo pontinho. E faço um ponto baixo, tá? Aqui, assim. Faço as sete correntinhas de novo. E eu vou seguir trabalhando com as alcinhas, assim, até o final da carreira, tá? Ó, vai ficando assim, daí, o nosso pontinho. Gente, finalizando a carreira, fiz as três correntinhas ali. Laço a linha, venho na primeira correntinha aqui, ó, contando de baixo pra cima. E faço um ponto alto. Viro o meu trabalho. E agora, eu vou repetir a nossa primeira carreira. Então, eu vou fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui é como se eu tivesse meia alcinha, tá? Então, eu pulo essa parte e o picô. E aqui nessa próxima alcinha, conto um, dois, três. Na quarta correntinha, faço aqui, ó, o meu ponto baixo. Aí, subo com três correntinhas. Retorno nesse mesmo pontinho aqui, ó, e faço um ponto baixo. Faço de novo sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo pra próxima alcinha, conto de novo, ó. Um, dois, três. Na quarta correntinha, faço um ponto baixo. Aí, faço três correntinhas. Retorno aqui nessa correntinha. E faço um ponto baixo. Vai ficar assim o nosso pontinho. E a gente segue assim até o final da carreira, tá? Bom, pessoal, chegando ao final da carreira, fiz as sete correntinhas aqui. Aí, eu vou contar aqui três correntinhas de baixo pra cima, tá? Um, dois, três. E aqui eu vou dentro, eu vou fazer um ponto baixo. Viro o meu trabalho, como se fosse virar a página de um livro. Vou subir aqui com quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E bem no centro dessa primeira alcinha, eu vou fazer um ponto baixo. Assim. Agora, eu faço uma correntinha, dou duas laçadas na agulha, pulo pra próxima alcinha e começo trabalhando com ponto alto duplo, tá? Então, laço a linha, ó. Trago aqui pra frente. Laço a linha, passo por dentro de dois fios. Laço a linha, passo por dentro dos outros dois fios. Laço a linha e passo por dentro dos outros dois fios, tá? Faço três correntinhas. Faço três correntinhas. Retorno aqui no meu ponto alto duplo, passo por dentro dessas duas alcinhas e, então, faço um ponto baixo formando o meu picô, tá? Dou duas laçadas na agulha, venho aqui dentro da mesma alcinha, faço mais um ponto alto duplo. Subo com as três correntinhas. Retorno aqui, ó, e faço o meu ponto baixo. Dou duas laçadas na agulha, venho aqui e faço mais um ponto alto duplo. Eu vou fazer aqui assim até ter sete pontos altos duplos e seis picôs, tá? Então, ó, faço três correntinhas. Retorno aqui nessas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Dou duas laçadas na agulha, venho aqui e faço mais um ponto alto duplo. Subo com as três correntinhas. Retorno aqui nessas duas alcinhas, faço um ponto baixo. Dou duas laçadas na agulha, venho aqui e faço um ponto alto duplo. Ó, já tenho cinco pontos altos duplos. Faço três correntinhas. Venho aqui nessas duas alcinhas, passo aqui por dentro, faço ponto baixo. Dou duas laçadas na agulha, venho aqui e faço mais um ponto alto duplo. Vou fazer meu último picô desse motivo. Subo aqui com três correntinhas. Retorno nessas duas alcinhas, faço meu ponto baixo. Dou duas laçadas na agulha e faço o último ponto alto duplo nessa parte aqui. Então, faço uma correntinha, venho pra próxima alcinha, venho no centro dela e faço um ponto baixo, ó. Vai ficar assim o nosso motivo. Esses picôs aqui da lateral vão quase, né, desaparecer. Mas o importante é que das carreiras anteriores vão aparecer, tá? Aí, faço uma correntinha e começo a trabalhar da mesma forma na próxima alcinha, tá? Dou duas laçadas na agulha, pulo pra próxima alcinha e vou trabalhar com sete pontos altos duplos, cada um separado por um picô, tá? Então, subo com as três correntinhas. Venho aqui nessas duas alcinhas, faço meu picô, faço ponto baixo, né? Dou duas laçadas na agulha, retorno aqui na mesma alcinha e faço mais um ponto alto duplo. Eu vou fazer, então, né, sete pontos altos duplos separados por um picô cada, vai ficar o total de seis picôs quando eu concluir esse motivo. E terminando, faço uma correntinha, aí venho na próxima alcinha e faço um ponto baixo, tá? Sigo fazendo da mesma forma que eu fiz esse primeiro motivo. Qualquer coisa, voltem o vídeo nessa parte aqui pra refazer o que a gente vai fazer aqui. E sigam fazendo assim até o final, tá? Aí, quando chegar aqui na última alcinha, vai fazer um ponto baixo aqui no centro dela, pode fazer quatro correntinhas e fazer o ponto baixo na primeira correntinha aqui da carreira, tá? Então, o barradinho de hoje foi esse. Eu espero que tu tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou, compartilha com alguém que possa gostar e obrigada por assistir até aqui, tá? Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau!